Hora de programar o fim de semana. Na agenda cultural de hoje, um dos destaques é a estreia da exposição da artista plástica Adriana Varejão na Pinacoteca de São Paulo. Quem traz essa e outras dicas é o Felipe Vidal. Transformar-se, daquilo que é aparentemente um, ao emaranhado e múltiplo encantamento. Encanto, inclusive, é título e força motriz do espetáculo da Lia Rodrigues Companhia de Danças, em cartaz no Sesc Pinheiros. Entre tantos significados, 11 bailarinos expressam em corpo e movimento a imensidão em ser. Expandindo o limite da humanidade, a ancestralidade afro-ameríndia inspira a cena. Comunhão no palco que faz pensar sobre a nossa relação com a vida ao redor. A temporada segue até 10 de abril. Feridas, frestas, costuras. Ao mesmo tempo, cor, pulsação, sacralidade. O choque e sedução expressos na intensidade de Adriana Varejão. Por um instante, eu estou numa sauna, em um cenário de outro país. Não sei, cabe a cada um de nós decidir. Uma das potências da obra da artista são esses jogos visuais que ela cria com cada um de nós. Imagens expostas, mas também apresentadas em outras camadas, como aquilo que está por detrás dos azulejos. Ela muito desconfia na ideia que a superfície da pintura seja neutra. Ela sempre revela algo que vem por baixo. Das ruínas de charque, pinturas tridimensionais em larga escala, aos azulejões. 27 telas influenciadas pela azulejaria portuguesa. Histórias que expandem o olhar da nossa construção identitária. Quando nós pensamos sobre o período colonial brasileiro, a gente lembra, a gente imagina as imagens que a maioria foi feita por artistas viajantes europeus, escondendo um pouco a violência e a brutalidade de um Brasil colonial. O que a Adriana faz? Ela pega, por exemplo, essa linguagem e a partir disso ela usa estratégias, revelando o que talvez nossa cultura visual tenha escondido. Novos significados a mapas, paisagens e interiores, como em Autorretratos Coloniais, de 93. Nessa espacialidade provocada por Adriana, para além de emergir, a pintura salta a tela. A expansão é experimentada na série das três grandes línguas, exibidas lado a lado pela primeira vez. A visitação acontece na Pinacoteca de São Paulo a partir de amanhã. Aproveite, sábado é de graça para todos os espectadores. E já que domingo é dia mundial do teatro, dica de peça, o ator Gilson de Barros apresenta monólogo inspirado na obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Em Riobaldo, o personagem reflete sobre a travessia no Sertão, revelando amores e sentimentos pelas paixões que cruzaram o caminho. A temporada vai até 10 de abril, na Sala Pascoal Carlos Magno, no Teatro Sérgio Cardoso. Ingressos na Simpla. Eu já cheguei para a Prozeá. Ele disse que ia passear em Canoa.